Pô, a rabeola caiu, seus caras! A rabeola caiu, a rabeola caiu! É minha, é minha, eu peguei e falava, foi doce! Devolva, devolva! Tipas de doido, rapaz, eu tava olhando, ele te faz hora essa pipa cair. O cheiro é otário, eu tava correndo atrás da pipa, ele pegou primeiro, ó, é minha, parceiro. Ih, pô, o cara tá desacordado, boto, deu um chute nele, o cara caiu no chão aqui, pô. Tu é louco, é? Ih, pô, será que o chute foi tão forte assim? Ele tá mentindo, ele tá fingindo, pô. Ele tá fingindo, joga água nele aí. Posso saber o que tá acontecendo aqui? O que que esse salão tá fazendo no chão desacordado, gente? Diretor, o cara que foi pegar a pipa, ficou em cima do fio da escola, tomou um choque, tá aqui no chão, ó. Meu Deus, tragédia na escola, ligar pra ambulância. Ih, pô, tu é cara de pau, admite que tu aleijou o cara, pô, bicho, aí seu abraço é só pra ti. O cara brigou por causa de pipa, deu uma vadora no cara, o cara não acordou mais, ó, caso sério. Ih, pô, acorda aí, pô. O frango fez isso aí nele, não, pô, pelo amor de Deus. Rapaz, tu vai ter que contar de um jeito ou outro, pô, que alguém vai descobrir. Tem câmera aqui na escola, pô, tu aleijou o cara, o cara nem acordar vai mais. Mas não foi eu não, parceiro, é só falar que ele caiu, pra não botar com o piminho, não. Só deu um chute nele, ele que é fraco, pô, sai até daqui. Tu é doido, hoje o dia foi produtivo, viu? Tu é doido, aí tu conseguiu esse tanto de pipa aí, doido, que diabo que tu fez. Passei o dia todo correndo aqui no bairro, pô. Consegui um monte, subi em cima de pé, de carro. Rapaz, tu não vai soltar essas bichas tudo de uma vez, né? Divide pra nós aí, pô, não soltar também. Brincar de corte. É, pô, divide com os passos aí, vai negar, é? Te dá, parceiro, eu tô de me sacrificando pra pegar essas bichas aqui. Eu subi em cima da torre que enganchou essa mesa aqui lá, ó. Eu fui pegar e eu vou te dar, é? Aí fora, parceiro, não te fecha. Ah, é, né, de boa, eu preciso de tua pipa não, pô, tá, só testando. Eu tenho a minha aqui, ó, Jesus, precisa não, parceiro. Já sei como é que tu era mesmo, mão de vaca. Ai, tu tinha uma raiazinha aí, né, pô, botar nos cortes, pô. Já subi a minha, só bateu a tua venda, ó, brincar nos cortes. Tu quer ir nos cortes mesmo? Pô, deixa eu buscar mochilas aí no limpo, pô. Tô aprendendo que é bom pra tu, peraí. O cara é meio desafiando, pega essa tua raiazinha aí, meu filho. Que raiazinha corte dá certo, vou usar até essa aqui, do choc. Bora também, pô, brincar nos cortes. Pega essa rabiola aqui pra ti. Valeu, pô, o cara a gente voa demais, tu é doido. Pois é, pô, tu é... Hoje o cara é uma pinta enganchada ali, mó, pegar, ó, bora. Essa bichicola é pra casa hoje, filhote, já é minha, já é minha. Tu é doida. E, pô, já tá com esse pau aí, pô, é pegar essa pifarra é hora, ó. Tô ouvindo lá do país do Santa Mônica. E, meu parceiro, você vai ter que voltar pro seu bairrinho, que essa bicha é minha aqui, ó, já vistei, foi de longe. Já é minha, parceiro, raio daqui, lá, raio pra casa agora. E, se os caras faz silêncio, a gente tá nas casalinhas, pô. Tem que pegar essa bicha aqui e vazar. E, eu que achei três quilômetros de linha, ainda é bichinha, dá cochilena ainda, seus caras tão no lucro. Tu é doido, quero essa pipa não, quero essa linha aqui. Ô, delícia. E, pô, se eu peguei a pipa, a linha também é minha, pode passar pra cá, se você não me der a linha, você vai ver, viu? Que zoadeira saiu no meu quintal, hein, bando infeliz? E, pô, acho que o dono da casa ouviu a gente, bó, pô, pular o muro, bora. E é um monte, vou pegar ali minha espigarra pra meter um pipoca nesse de fome. Eita, pô, cura, acordou, você é doido, bó, 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 bó. Opa, toco, menino. Peguei, 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 seus caras, pipas engueixadas, ainda é duas, juntinha, papai, tu é doido, ó, só lucro. É minha, pai, pra casa. Você vai pra onde com essas duas pipas aqui, eu vim pra cá pegar ela com você, já que é duas, me dê uma, me dê uma, pode me dê a minha. Devolver? Foi você que pulou esse muro, vim aqui, entrou nessa casa pra pegar, a casa cheia de pitbull, pasto alemão, subi, vim aqui pra pegar, e você ainda quer? Pô, nada. Bicho, não é por nada, não. Mas não vai sair na mãozada, nem que isso tu não me dá pipa. Já, Matheus, chamou pro round, pô, eu não ia dispensar não, o cara te humilhou bem aqui, tu vai deixar mesmo, pega no pescoço dele, pô. Ei, parceiro, não quero brigar não, pô, tô cansado, ó, corre o dia todo atrás de pipa, não vou brigar contigo não, pô, tô aduentado aqui. Tô perguntando se tu quer brigar não, pô, a gente vai tirar um round aqui, tu querendo ou não, bora? Já, seus caras, arregou, arregou o round, ó, bicho, remedroso. Eu não quero confusão contigo não, cara, pega essa aqui, de boa, tá, pode ficar, tu vem comigo, vem, pode ficar com isso aqui, pô, relaxa. Quem foi que disse, eu quero essa aqui, eu quero essa bem, essa rabiola bem, que é mais bonita que essa aqui. Me dê um nóis, sai na mão. Não, cara, relaxa, pega isso aqui. Isso aí, gostei de ver, quando o cara bota pressão, o cara se caga todinho. Pelo amor de Deus, cara, tu deu uma pipa pra isso, só pra não tirar um round, tu é fraco demais. Seus caras, e se eu disser pra vocês, que essas pipas, tudo dia que for só cair aqui em casa, nesse tempo de pipa, aqui é imã de pipa, pô, na minha casa, todo santo dia, cai uma pipa diferente. Isso aqui, ó, foi só colecionando, nesse pé bem aqui, nesse aqui, naquele dali, cai direto, porque eu só faço pegar pra mim. Hum, olha o tanto de rabiola que esse cara tem aí, pô, arranja uma pra mim aí, pô, olha o tanto, vai survinar, vai negar. Dá, eu não dou não, pô, mas é o seguinte, eu posso vender pra ti, como o Kaique em casa dá o trabalho de pegar, eu não faço, né, te venda uma 10 reais, com rabo 20, né, não é feito, não é justo. Bicho, aí deve ter mais de 20 pipa, tu não quer dar uma pra mim, pelo amor de Deus, que diabo, cara subindo é esse, pô, tanto de pipa aí, tu não quer dar pros passas, não, tu não vai soltar isso tudo de uma vez, dá uma pra mim aí. Rapaz, se for dar pra ele, tem que dar pra mim também, pô, que eu tô aqui também. Pois é, pô, tu não tem escolha não, ou tu dá uma pra nós, pô, a gente vai te pegar. Esse os caras calmou aí, pô, pelo amor de Deus, eu vou dar pra vocês, vou dar o caralho. Olha esse cara, pera aí, vai me pagar esse, filhinho, deixa ele fugir não, pô. E aí, seus caras, bom formar time, caçamba, retrovisor de caminhão do meu time, bora. E aí, seus caras, aqui, diabete, isso aí, vocês vão jogar bola, não acredito nisso não, pô, logo que dia que eu trouxe as pipas, nós empinando aqui na quadra, tu é doido, né? Tchua, vazilado, trouxe meio imundo de pipa, já que conheci essas pipas aí, doido, bolo, soltar, tu é doido, deixa a bola de lado, vou deixar um pouquinho a bola de lado e o bolo soltar a pipa, o professor nem tá aqui pra orientar nós, pô, trouxe o link na mochila só o que tem pra não soltar a pipa, bora, uma pra cada um, só nas alturas, hum, qual é a graça, pô, de o cara empinar a pipa e não ter linha de serol, só vou se tiver serol, pô, se for linha de costura, tô fora, roga minha bola, briga melhor, se não for pra trazer a pipa, eu nem trago serol, pô, ó esse serol aqui, te liga, pra botar nas alturas e cortar de todo mundo, meu parceiro, serol é comigo mesmo, bora empinar essa bicha, mentira que tu trouxe serol, meu amigo, o cara salvou, me dê aqui, é meu, é, não é assim não, meu parceiro, quer dar de mão beijada a pipa pra vocês, é, 5 contra a pipa, viu, acho que um rabo sai 10, ô xin, olha esse cara e tu não ia dar nem de graça pra eu empinar não, parceiro, que diabo é isso? Aí vocês me quebram, acharam que eu tava fazendo um marketing aqui de graça, é, meu amigo, eu trabalho com isso, vendendo pipa, o serol juntamente com a pipa, sai 25 pila, é pegar ou largar, tu é doido, duas rabiola enganchada, parceiro, vem cá, vem cá, mas faz silêncio, pô, senão o verra aparecer, e parceiro, é duas mesmo, faz silêncio, porque a gente pulou o muro da casa do rei pra pegar essas bichas aí, pô, tu é doida linda demais, me ajuda aqui, que vai ser o homem e o ator, pô, tu é doido, deixa eu tirar aqui pra nós, achei, a hora certa, eu vou papocar vocês, bando de fome, ai meu Deus, desculpa, a gente vai embora agora, faz isso com a gente não, ah não, vai aparecer, o bem na hora, eu vou falar com a gente não, por favor senhor, por favor, a gente implora, olha bando de moleque safado, nem a primeira, nem a segunda, fez que boa, fez pular porcaria desse muro, pra pegar de água de pipa não, viu, vai ser só um papouco, no pé de cada um, ai no meu pé não, por favor, eu preciso dele pra andar, não atira no meu pé não, véi, ô senhor, meu Deus do céu, ô, mas só aperta no cabo desse, fome, fujá, agora é tu, tu não escapa não, bora, bota o pezinho aqui com o papocar, bota o pezinho com o papocar, não, no pé não, por favor, desgraçado, tava no campeonato de pipa, torei e arrastei tudinho, ó, tu é doido, mas tem, minha pipa tá só um bagaço, vou soltar essas bichonas tudo de uma vez, ó, e cabeça, me dá uma pipa aí, só porque tua pipa tá rasgada, minuzinho, vou te dar essa bem daqui, viu, toma, mas que linda, obrigado cabeça, que é isso parceiro, cabeça chegou de viagem, tá distribuindo pipa, cara, dá pra nós também, pô, nós não tem não, pois é cabeça, tu deu pra esse minuzíbe, que eu vou querer saber, não quero nem saber, pode me dar uma pipa, não, eu vou querer, e cabeça, eu tenho certeza que tu não vai soltar esse tanto de pipa aí, é melhor tu dar um pra cada um, pô, todo mundo aqui tá precisando de pipa pra soltar, era só o que me faltava, todo mundo vai me pedir agora, é, eu só queria uma rabiola, que meu vô vai educar, rasgou a minha, tá bom, minuzinho, tá bom, para de chorar, pega essa aqui, pega, obrigado cabeça, cabeça voltou humilde, ó, do interior, me deu logo, foi uma rabiola, seus caros, mas é linda, botar os cortes no seu beijo, ah, deu pra ele, faz tudo que dá pra todo mundo, bora, me dê a minha cabeça, cara chato, Deus me livre, viu, pega essa aqui, se tu me voltar aqui, eu acabo com a sua raça, rasgada né cabeça, de boa, de boa, mas tá valendo, tá valendo, valeu, valeu, Flamengo ganhou, você vai ganhar pipa hoje nessa aula, viu galerinha, você vai dar pipa, até para os caras que tosam para o São Paulo, se ele der, ele é um amor de pessoa, tu é doido, pipa para a sala todinha, pô, tu é, não é, você fez sua pipa mais bonita, tem que ser para quem vê a camisa do Flamengo, quem é flamenguista, viu, bora, eu quero a pipa mais bonita, me dê, não, ela não vai, você está com a camisa igual a minha, tá, mas vai ganhar, mas você não vai ganhar essa, essa aqui vai ser para o João Miguel, que está com aquela linda ali, deixa eu ver aqui, pessoal, meu Deus, que pipa linda, que privilégio ganhar essa pipa, cara, maravilhosa, que linda, vou levar para cá de soltar, bicho, professor, você disse que todo mundo ia ganhar, estou esperando a minha, eu tosse para o Grêmio, embora cadê a minha, eu quero a mais bonita que tem, vi que o Grêmio é time bacana, viu, que aluno Grêmio está querendo pipa, meu filho, vai ter sim, aqui, tomo para você, viu, já bei isso aqui, pessoal, isso aqui nem eu não vou, não, você me desconsiderou, né, ainda joga para cima, o aluno ingrato, o professor traz uma pipa e dá para ele, joga para cima, o irresponsável desse, nunca eu não trago mais, eu não trago mais, eu não trago mais, eu não trago mais, eu não trago mais,